No Vale do Aço, um motorista ficou ferido em um acidente nesta quarta-feira em Santana do Paraíso. Segundo testemunhas, o condutor descia pela avenida São João, no bairro Alto Santana, onde perdeu o controle da direção e bateu contra uma casa. O homem foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de Saúde e levado ao hospital. O veículo ficou parcialmente destruído e uma das paredes da residência, danificada.